Pronto, então a ideia é já oferecer uma série de propostas a partir do quarto ano, portanto quarto, quinto e sexto, que estimulem o desenvolvimento desta capacidade criativa, desta capacidade de fazer, logo à partida já se vai fazer em português do Brasil, em português de Portugal e em inglês, podendo-se fazer em espanhol também com muita facilidade e aproveitando disto, disto em que outros idiomas é que querias que se fizesse. Embora eu aqui vou ser defensora do inglês, porque eu acho que o inglês é sem dúvida o idioma que nós deveríamos dominar, porque acho que é o idioma que se vai falar cada vez mais no mundo. Aliás, mesmo em Portugal, muitos cursos hoje em dia superiores já são em inglês. Os cursos da Universidade Nova, que é uma das universidades mais prestigiantes portuguesas, alguns ainda têm a possibilidade no primeiro ano de serem portugueses, mas depois a partir do segundo ano já são em inglês. Então, se calhar, nós fazemos um dois em um, que é fazermos um vídeo que estimula a criatividade e se fizermos este vídeo em inglês, já vai sendo uma forma das pessoas irem aprendendo inglês com coisas simples e com coisas muito práticas. Embora lá estávamos sempre a ter, pelo menos desde o início, em português do Brasil e em português de Portugal. Mas isto é um desafio que vos lançamos, de vocês começarem a vê-los em inglês. Quem sabe, vêem em português, fazem, depois que já conhecem a experiência, vão fazer em inglês, porque assim já vão fazer melhor, porque já fizeram a experiência uma vez e ao mesmo tempo estão a aprender inglês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho